Sinto o cheiro da vitória, hein? Sinto o cheiro, hein? Sinto o cheiro de derrota. Aquela lua lá atrás, é meio... É tipo a lua do Zelda, só que é mais boazinha. Ai, então, esqueci de pular. Tenho certeza que a gente vai chegar a 20 minutos e vocês não vão ter ganhado esses bichos. Qual que vai? Mais fé na gente, menina. Ah, morri pro pato, aliás. Você tem que ter fé na gente. Só perdi uma vida até agora, nós dois. Ai, tá bem, esse meu fone. Ai, não, me atrapalhou. Os maus jogadores faz isso, né? Isso me lembrou quando a gente tava na casa dos seus amigos. Quando o cara bonzão lá perdeu, ele ficou chorando. O faker, né? Aham. É o cara que falou aqui, tipo, nunca perdeu, aí ele perdeu e ficou chorando. Falei, bem feito. Não sabe o que é derrota na vida, menina. Alguma vez tem que perder a vida pra aprender, garota. Mas chorou pra tudo é o jogo? É. Aí o cara ficou tipo, mó chorando. Não foi só um jogo, né? Ele só perdeu alguns milhões de dinheiros. Só foi a Mundial, só. Alguns milhões aí. Porque se ele tivesse ganhado, ele ia ganhar primeiro lugar, né? Ah, caramba. Mas é um dos seus amigos? Não, não. É o time coreano. É o melhor jogador de League of Legends. Ah, tá. Ah, sim. Acompanha a história, tio. Eu pensei que era um dos seus amigos lá. Não, a gente assistiu na casa deles. Na festinha do Halloween. Vocês foram fantasiados? Não. Ele tava fantasiado de um bichinho do LoL. Não, fantasiado não. Só tava com o chapéu. É, tava com o chapéu. Porque eu não lembro. Mas pra que vocês não foram fantasiados? Os amigos do Daniel fantasiados? Não. Ninguém gosta. Era festa assim, é só de comida, de brincar com o outro, né? Estuprar o outro. Daniel. É, as coisas que o Daniel gosta. Você queria o quê? Que eu fosse de coirinha? Ah, a gente morreu junto. Viu? O coiso cospe na nossa cara. A gente morreu junto. Você queria que eles fossem de quê? De coirinha da Playboy? Não, aí vocês perguntam. Eu vou de... É... O Daniel vai de... De Rabi. Nossa senhora, não. Por favor. Aí você pergunta... Eu vou de Ribe. Que aí ficou essas coisas que a gente acha que ela não tem... Não, por favor, um pegar o outro. Pergunta. Só tinha homem. Não, 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 tinha homem. Ele tinha tipo... É. 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 Achei ele bem legal. Bem legal. Só fiquei tipo muito cansado depois. Porque a gente madrugou. Tchau. Você sempre morre tipo mal longe de mim. É. Que madrugou vocês dormiram. Eu não conheço uma festa que dorme. Eu dormi tipo 5 horas da noite. Mas que festa que dorme. Eu dormi tipo 10 minutos, 30 minutos, 20 minutos, sei lá. É essa assim. Eu sei porque você aguenta. Não, eu não aguento, na verdade. Aí então. Eu ia ter... Eu dormi de desmaiar mesmo. Você devia ter pedido uma caminha lá. Vocês não sabiam fazer café? A gente fez café antes. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Consegue ficar acordado. Mas se eu tomar café... Escapilhado assim. Se eu tomar um copo assim. Nossa. Você fica que nem aqueles caras que vendem eletro doméstico na internet assim. Ha! Olha só. E falando nisso, tem que fazer o comercial, né, meu? Que comercial? Que comercial? Trivago! Que? Que trivago? Que que é trivago mesmo? Ah, não. É um negócio de hotel, né? Ah, tá. Eu achei. Sempre faz uma TV nova. É, porque eu usei trivago. É que eu não assisto TV, na verdade. Eu só assisto pra assistir Masterchef. Masterchef! Que inclusive foi ontem. Vou morrer. Se prepara. Pena que eu, enquanto eu assisto Masterchef, só fico no miojo assim, né? Os caras tá fazendo foie gras, tá fazendo costela e tal. Eu toco lá no miojão. Um macarrão instantâneo. Ah! Tensão, garota. Eu percitei, mas quase me empurrou. Ah! 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 que papelão é mais difícil. Vou tirar mais. Tá com dois de HP, hein? Olha lá! Olha lá! Consigo, hein! Consigo, hein! Se bem que dá outra vez, eu também tava com dois. Por que você não guarda barra para quando tiver os pinguins? Não sei. Não sei se vai ajudar. Acho que não era a mesma, na verdade, vai atribuir Espera um pouco É tipo, pra acertar os pinguins pras coisas Ai! Ele atropelou os pinguins Ah, ele atropela os pinguins Uso coisa Olha só Ela até ressei bem na cara dele Agora eu vou morrer Meu Deus, meu Deus Não tinha como Ali não tinha como Eu pensei em cair Só que bem na hora que eu ia cair apareceu um negócio Meu Deus, ficou assim Tem que ter os dois Você tocou um dedinho assim na bandeira Tocou um pouquinho assim Do clitóris assim Meu Deus Um dedinho assim Você vai ter que falar tudo isso Quando a gente liga novamente como ele Não, não Você não fica botando essas ideias aí de joguinho Se você tá com o olho amarelo Eu acho que você tá com o olho amarelo Eu acho que você tá com hepatite Sei lá Hepatite que deixa com o olho amarelo É Tem também Quando você tiver Eu sei que é coisa do fígado Se você precisar tirar a Vesícula também Pode dar Eu sei que é relacionado com o fígado Porque quando meu pai tirou O seu pai não tem a vesícula? Não Ele tirou porque deu pedra Aí eles falaram pra Pra ficar de olho Falam que ter pedra no rim é uma das piores dores do mundo Acho que é a pior dor Aí o meu pai tinha um monte Aí tirou E aí precisou tirar a vesícula Porque a vesícula tava entupida E aí a gente tá vivo Deve doer muito E depois o médico deu o potinho com as pedras Mano é muito Vesícula era tipo minúsculo Não, não sei Por que que eu pulei gelo? Mas deu o potinho com as pedras Com algumas Ah Não sei porque eu desci Vamo lá Vamo lá Vamo lá A gente consegue Daniel A gente consegue É Mas pedra no rim é uma coisa que eu nunca quero ter na minha vida Deve doer muito Eu acho que Eu já conheci gente que teve E eles falam que tipo Você cai no chão assim de tanta dor Sim Aconteceu com meu pai Tem uma profissão de português nossa aqui Deu dando a dor Tem uma época que ele tava com pedra no rim Teve uma vez que ele tava com pedra no rim Como assim É sim Colhendo de dor Falando que tirando isso Gravidez Parto que é a perda É em segundo lugar eu acho Ainda bem que a gente não é mulher né Pra ter Ficar grávida Se fosse mulher Que teve um filho ainda A pedra no rim Tem viste É só tirar Coitada Aí falaram que Se o olho dele ficasse Amarelo Porque deu Coisa errada Já tive Eu conheci bastante gente que teve Apendicite Apendicite é uma coisa que eu não quero ter também O que que é apendicite? Porque tipo Quando ele falou eu não apendicite Apendice Nunca fiquei com Mas é uma dor tipo forma que é muito tensa também Ae Ah É uma dor tipo que você não consegue ficar de pé Eu tenho um amigo que tipo Ele tava voltando de avião pro Brasil E ficou com apendicite no meio do avião Na viagem Então ele teve que esperar até Chegar no Brasil e fazer a cirurgia Imagina como foi intenso esse negócio Era muito longe Onde eu tava? Estava nos Estados Unidos Bora Tipo É ouça É uma coisa que eu não quero ter E como é que faz? Porque Não mas eu ia ser todo desconfortável Pra ficar na cadeira Ele deitou no chão da vida? Não sei Mas ele teve que aguentar até Aterrissar o avião Ah Os dois morreram ao mesmo tempo A gente morreu Droga Se a gente tivesse sobrevivido Estamos melhor A terceiro lugar eu não lembro O que era Não sei se era tipo Ah Estou pior Tiro sabe Estou pior Tiro sabe A maior dor que eu já tive foi Quebrar o osso Eu quebrei meu pé Já uma vez Você ainda faz esporte Como você quebreu o pé? Na sétima série Então foi na sétima série Aí Depois da sétima série Eu nunca mais fiz esporte Porque eu quebrei o negócio A única vez que Eu senti uma dor assim Que foi bem forte Foi quando eu tive luxo em ação Nesse braço Dói muito Só que tipo Dói só na hora Sabe? Depois ele fica dormente A sua pele Porque é de É de tanta dor Que tipo Seu cérebro desliga Essas nervos Pra você não sentir mais dor É Ele encurralou a gente Aí quando eu tive luxo ação Só Isso é uma coisa bem legal Do nosso cérebro Sabe por que Não O cérebro que causa dor Sabe por que que desmaia? Porque tipo O cérebro evita que você senta mais dor Sabe? Aí por isso que você desmaia Olha É maior gente boa né O cérebro É É É É campeão Então eu acho uma outra hora aí Essas coisinhas Here goes Parece um cara bêbado falando Here goes Ai caramba Tava concentrado no patinho ali É o Dioguinho O patinho O patinho Fala com você O patinho O patinho O patinho O patinho Que isso Josivel Que isso Josivel Ei Esses cachorros Odeia essas coisinhas Ficarem seguindo assim Eles não saem muito É mas tipo Me irritam Que isso Não seem Outra É O Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Oh, estou com duas vidas Confundi com você de novo, ainda bem que não é melhor Alguém fica embaixo desse lado aqui, após o nosso caminho Assim? Ixi, isso aí tem sido dali Ai meu Deus Ai meu Deus, onde eu estou? Eu me perdi uma hora Olha lá, olha onde a gente estava, a gente estava perto Ah, esses pinguins desgraçados, mano A gente estava pegando o jeito dessa parte, a gente nem perde mais vida aqui De tanto que a gente já fez Poderia perder menos no segundo Essa parte que está perdendo bastante aqui Por causa do trem Outra coisa que eu gosto é... Outra coisa que eu não gosto é quando tem auto-scroll, você sabe? Porque eu me ando sozinho Odeio isso Você vê o que te espera antes para frente assim Odeio isso Até fase de maio, sabe? Que tem auto-scroll, odeio Se você conseguisse ia ser tipo jogada de mestre Então é Vai, vai Esses bichos parecem de um anime Parece daquele anime de professor assassino, sabe? Que é um E.T. É um E.T. E amarelo também Esses bichos estão sentindo Esses bichos estão sentindo Solta Vamo lá E.T. 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 Ah, não dá Não dá Vai embora Então vai Então pula a janela aí Tava falando em chover No episódio aí, mas acho que vai chover mesmo Ixi Esses cachorros malditos estão atirando em mim Se eu fosse o Daniel Só pra ser bem filha da mãe Mandar a gente embora Quando começa a fazer a janela Relaxa, eu vou fazendo isso Relaxa Aí eu vou ter que sair depois Tomei na cara Ou não Ai Você corre longe de mim Você não quer me ver né Só tô vendo na minha frente Mentira mano Vocês tão fazendo de propósito Cagou a ferradura bem na minha frente Tão fazendo de propósito Sim Só o fogo Isso a garota Eu podia estar em casa vendo meus porno do ar Eita Eita Noice Eu sei que você gosta de taco Isso sim Você viu os porno das meninas de Takoyaki Das damas de pau aí Eu Eu Oi 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 Daniel Que Daniel foi meio automático Você viu Acho que escapuliu dele assim É da hora só voltar aqui É nessa hora que a gente se descobre né Meio sem querer assim Oi Oi Daniel Tomei na cara Porque Ah tudo bem Eu tava com vida suficiente pra tomar na cara Agora não Ah Eu confundi com você Achei que era eu Eu tô Eu sou muito Eu me subestimulo Toda hora que eu morro eu acho que Isso aí Que você morre Quer dizer Eu Minha barra carrega mais rápido Ah Eu Meio que desperdicei Um pouquinho Gente Esses bichos não morrem Pode parar de atirar Aquela que morra mesmo Mas é que meu dedo já tava preso na botão Ela também Ela faz parte do controle Já É agora vai É agora Eu tô sentindo Que vão morrer de novo Espero Meus dedos já se chamam ABXY Meus dedos já se chamam ABXY Meus dedos já se chamam ABXY Oh é isso que eu falei Hehehehe Eu matei os pinguins com o super É isso mesmo Tem que ser você Porque eu não tenho Eu não tenho coordenação pra isso não Meu jovenzinho Agora vai gente Aeee Meu ataque Eeee Que orgulho Viu a gente tinha que se sobreviver Meu Isso é sete minutos e meio Vocês quase ficaram o episódio inteiro nisso Mas não ficou Mais de um episódio Mais de um episódio A gente ganhou aposta de alguém E agora o que você vai dar Olha a gente ainda fez dentro do tempo limite Agora eu vou botar um Hentai Que vocês veem muito mal Não Vou ter que levar apanha ali então Hentai do Cuphead Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Como você sabe disso Daniel Porque todo mundo que tavam falando Meu deus já Tem um site Que ele é esse Vamos ver se tem moeda escondida aqui Não Eu não quero ver quantas vezes a gente morreu hoje Eu não quero ver Vou ficar triste Pra ver Ah não Ah não Ah não Ah não É pra correr Ah Ai esqueci de trocar de novo Ah Faltam só duas fases desse mundo Olha só Esqueci de trocar pra granada de novo Olha só Ai não Essa fase Essa fase Essa fase A gente precisa do negócio Que negócio A gente não tem como a gente escapar disso Como é que o smoke bomb faz? Ele teletransporta você Ah isso é separado entre as duas Ah Dá pra tirar a cabeça do pato Ah Dá pra tirar a cabeça do pato Não 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 Tá bom Tá bom Que a gente nem avançou até agora né Ah vocês ficam voltando É que vocês ficam voltando Vocês voltam Ah sabendo que coisa Me falam Me falam de você usar esses mong aí Porque eu não sei É uma bomba de fumaça Sabe aquelas de De ninja Olha essa Olha essa Fica de olho na boca dele De olho hein De olho hein Daniel Essa piadinha Não foi de propósito Eu lembrei dessa fase Você tá indo também Rodolfo Ai meu Deus Quase morreu Não parece difícil pra falar a verdade Mas não é difícil não Se eu tô conseguindo Por que vocês tem que ficar virando isso aí? Vocês tem que fazer isso Tem Ó agora não Se você fosse pra cá Você ia cair Tuba É tipo o burro do palhaço Ai atrás também Esse é o ultimate Atrás também ó O demônio ó Esse é o ultimo hein Ah não Ele vai fazer Esse vai morrer Cantei a jogada Quase 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 No próximo episódio A gente continua com essa fase Super fácil Até Ai meu Deus tem outra casa do dado aqui Tchau 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 Você vai jovem Ô menino Tchau 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 Tchau, tchau.